Oi gente, bom dia aí pra vocês, boa tarde, boa noite, começando o vídeo com essa raridade dessa lindezinha que tá abrindo aqui no meu jardim, gente as vinhas carrocela começaram a abrir, gente, olha isso aqui tantão que tem pra abrir e quem ama essas lindezas vai ficar de fora de acompanhar esses vídeos no canal ah, não vai não, né gente, ó, já peço pra você ativar o sininho pra acompanhar, ó, já tudo com botãozinho, hein então vai ser rápido o processo aqui, pra vocês não ficarem de fora da abertura dessas lindezas e como vocês gostam de ver, né, aqui as minhas lindezas, eu vou passear com vocês aqui um pouquinho o Emerson aí, ó, você que assiste os vídeos, é Emerson, ó, dedico esse passeio pra você que tá sempre deixando também um recadinho assim bem legal aqui pra gente, ó, você que gosta de ver passeando aqui, mostrando um pouquinho, assim, não vou mostrar tudo, olha como é que tá lindo esse esse vaso aqui dessa rosa pendente porque se eu for mostrar um por um, o vídeo fica muito longo, né, gente ah, aqui já comecei a colocar a graminha em volta do comedouro que eu fiz aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui também, gente, ó, não repara a baguncinha não, que tá tudo no processo, né, ó o nosso pocinho tá ficando pronto o que meu pai tá fazendo ele vai ficar, vai ficar por aqui, ó, no jardim e depois a gente vai colocar a grama aqui nisso tudo vai sair aquela baguncinha de lá ó, nunca mostrei daqui pra vocês, ó, da visão daqui o tanto que a gente ainda tem, ó olha as lantanas aqui como é que tão ficando lindinhas tô colocando elas tudo aqui na beiradinha da rampa olha o tantão que tem de coisa aqui pra gente trabalhar ainda no nosso projeto Horta Jardim, gente ó, aí vou me aproximando aqui com vocês porque às vezes a gente mostra de perto, né aí não tem tanta noção, assim, de espaço, né, das coisas que a gente tem por aqui coloquei o tapetinho ali pra minha filha brincar, mas já tá batendo sol ali essa entradinha aqui que eu sou apaixonada agora, então, né, que as as sete léguas tá florindo aí, gente, vocês lembram que aqui tinha uma serragem, né, em volta das pedras todinha o que que eu vou fazer? vou tá retirando essa pedra porque com a chuva que deu um tempo atrás, né arrancou a serragem toda, começou a crescer mato então vou tá chamando o rapaz aqui pra tá retirando essas pedras, ó capinando aí eu não sei, gente, se eu coloco grama, tô quase colocando grama aqui em tudo aí vou pedir pra ele retirar esse plástico, ó, porque com a chuva que deu ela saiu arrastando tudo ó como é que tá isso aqui, ó então assim, a gente precisa dar um jeitinho nisso, né como vocês sabem, eu gosto de tudo bem bonitinho ó, já aproveitando pra mostrar nosso muro de zinhas que tá a coisa mais linda olha que lindeza, gente e as borboletas amam essa espécie aqui que eu já mostrei pra vocês uma vez, ó já secou e ó, já tem outras aqui abrindo olha que lindezinha, ó, como é que elas amam elas amam as zinhas assim como eu me apaixonei por elas aqui outra aí, o que que eu tentei? o que que eu tô fazendo? eu tirei a semente só dessas aqui e semeei que eu quero fazer um canteiro só delas ali tá batendo um pouco de sol mas não tem como vocês verem as cores assim na real, né os coleus aqui embaixo, ó, que eu plantei porque as zinhas depois de um tempo vão ficando feias, né vão secando por baixo a minha ideia de plantar esses coleus foi pra preencher elas um pouco, né pra não ficar aparecendo tanto aqui uma visão de fundo, ó pra quem não sabe, aqui é uma horta jardim, né gente então tem um couve aqui, ó tem minhas beterrabas aqui o rabanete também tá crescendo aqui tem um pé de abóbora que tá invadindo tudo aqui por enquanto eu tô deixando mas eu vou dar um tempo pra ele que se ele não produzir vou tá retirando ele todo porque, né, eu quero capinar isso tudo aqui, ó aqui tem um pé de brócolis que ainda não ainda não deu, né, o brócolis aqui é porque tá sol, gente ó a minha sombra ali, ó tá de manhã aqui tem alguns pezinhos de alface olha que essa dália aqui como é que tá a coisa mais linda, gente olha como é que ela tá lindona agora as dália são elas são engraçadas, né que elas nascem meio contrário da mão da gente a outra ali, ó lá na cadeira eu tava ali sentada com ela aí peguei o celular pra pra gravar aqui pra vocês verem como tão as coisas por aqui a rainha azul tá com pouca flor porque, né, eu descobri que ela ama chuva ela ama chuva, gente olha o que tá grandão aqui também, ó o Fissales tem um monte aqui, gente daqui a pouco a gente vai ter colheitinha de Fissales a borboletinha azul que tá a coisinha mais lindinha aqui Terezinha gente, eu amo a simplicidade as vincas tão lindas a florzinha mais linda do meu jardim tá aqui brincando, né, Beca? aí, gente ó eu arranquei aquele coleus que vocês viram, né aí tô tentando reconstruir aqui pra tapar o buraco, né que ele deixou tô começando a replantar os coleus e a saga, né, gente que eu sempre esqueço de comprar tinta pra poder pintar esse pneu mas vai sair vai sair ó deixa eu mostrar daqui pra lá pra vocês como tá lindinho nossos vasos de flores botei a rosa do deserto aqui em cima da da leiteira gente, minha extremosa que tá esquisita olha como é que ela tá não sei se ela tá morrendo não sei o que aconteceu com ela dei uma podadinha nela pra ver se ela reage mas ela tá estranha aí deixa eu mostrar pra vocês o arco pelo lado de cá a sete legos gente, que perfume tem essa flor meu Deus além dela ser linda é uma flor simples, né além dela ser linda ela é muito perfumada e aqui, gente, ó tem a roseirinha também eu antes tava podando a sete legos mas agora eu não vou podar mais não eu vou deixar elas se entenderem aqui e ainda pra melhorar ainda tem uma buganvilha aqui variegata que ela é da amarela tô louca pra que ela comece a florir pra gente ficar nesse visual aqui de roseira com sete legos com buganvilha tudo junto tudo colorido tudo lindo as simpatians também, ó que elas deram tempo de florir mas agora voltaram com tudo as margaridinhas que tão começando a secar mas aí eu vou tirando as que tão feias e daqui a pouco elas tão tudo floridinhas de novo e vai caindo a sete legos gente olha que lindinho que fica, né um amarelinho com rosa aí deixa eu mostrar atualizar vocês aqui também gente olha como é que as zinhas são rápidas por isso que eu sempre falo você que quer ver flores rápido gente, olha aposta nas zinhas porque vocês lembram que eu ranquei aquela toceira grandona que tinha aqui de zinhas e olha agora nasceu até onde eu não semeei aqui é o canteirinho da da perpétua também semeei um monte já está brotando ó isso aqui é ela isso aqui é ela e ainda entraram umas zinhas aqui de intrusa mas dependendo de como elas se comportem eu vou ter que retirar as zinhas, né porque eu quero as zinhas mais ali por trás porque ela fica numa altura bem grande, né e a é a perpétua não é tanto ó tem umas caídas por aqui que eu tinha semeado ali, ó depois eu vou estar vendo o que eu vou fazer por aqui ela quer me dar um beijo você quer dar um beijo mamãe? mamãe já vai aí já deixa só a mamãe terminar aqui de mostrar pro pessoal a lindeza que está nessas coisas aqui ah, gente deixa eu mostrar essa celose aqui pra vocês olha bem pra isso deixa eu focar aqui olha que lindeza olha olha a textura o brilho dessas folhas que coisa mais linda e ela está cheia, ó está cheia de brotação cheia coisa mais linda se eu ver que ela está crescendo demais pra esse vaso, gente ela vai pro chão já pensou se ela fica igual aquela lá, ó ó aquela celose ela é gigantona vocês já pensaram? ó a outra que está crescendo aqui também essa outra celose olha que bonitinha que ela é ela é bem diferente da outra e eu estou amando ai, deixa eu mostrar atualizar vocês aqui dos gladiolos que eu semeei junto com você semeei não, né? que eu plantei os bulbos que eu comprei junto com vocês gente, olha o tamanho e outra coisa eram seis bulbos, né? e eu tenho sete brotos olha isso três ali e quatro aqui depois eu vou estar colocando ele no jardim também a torenia está uma gracinha também e como eu falei, né gente? depois que eu tiro aquela baguncinha ali de trás me organizar vou mostrar uma por uma das plantinhas que eu pendurei aqui nessa árvore ainda não terminei de fazer nosso caminhozinho aqui mas vou terminar pretendo terminar esse final de semana, gente olha essas vinhas aqui, gente que foram os que ficaram olha que coisa mais linda gigantona ó olha as brancas aonde elas estão olha a altura, ó nem alcanço, gente eu amo a branca porque ela parece uma margarida né? ela parece uma margarida a coisa mais linda aí ela está aqui enorme fiz a limpeza aqui porque começa a ficar com as folhinhas aqui embaixo, né? então elas parecem novinhas deixa eu mostrar daqui de trás para vocês ó, daqui a pouco isso ali vai estar tudo com as zinhas como estão essas aqui, ó com aquela visão que vocês sabem que eu amo aqui nossa pedra com cantinho ah, gente olha, é muito bom, né? ó a nossa vinca pendente também lindona aqui é muito bom, gente agora nesse tempinho que não está tão quente, né? eu amo eu amo essa estação, gente amo porque não faz tanto calor, né? e a gente consegue produzir mais eu estou ansiosa para que essas margaridas brancas aqui que eu semei tem tanto tempo, gente elas ainda não abriram uma flor estou ansiosa aqui para ver elas abrindo também e é isso, gente e é isso, gente parecia aqui com a cara toda amassada mesmo deixa eu sentar aqui para finalizar o vídeo com vocês espero que vocês tenham gostado desse passeio gostoso pela manhã aqui no meu jardim esse passeio no outono tá? e se você gostou não se esqueça, gente se inscreve no canal para vocês verem essas lindezas que estão vindo ali vocês viram as índias no começo, né? fora nossos projetos minha sobrinha veio aqui ela estava achando que era a Rebeca que estava vindo aqui surpresa aqui no jardim da titia, né? então é isso, gente se inscrevam no canal curtem o vídeo comenta, gente o que vocês estão achando aí é muito importante é muito importante tá bom? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo beijo! beijo!